Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou, fechou Peito ou respeito, ó vagabundo? Festão no mundo de ambição, sonhando em ganhar o cifrão Eu vi vários caírem do meu lado Querendo perdão, vi ramelão, vendendo falsa ilusão Mas sei quem tá por mim, quem tá ao contrário Faço um verso, peço, peço que entendo meus trutos Eu faço cor e conceito que é louca madruga Trago as lembranças dos bons tempos que eu vivia na rua Faço a colheita do plantio que eu fiz lá atrás na mó loucura A mente quase que frequente querendo ver minha insulta Deu progresso da frente, que bagunça filha da puta E falando de puta, puta saudade da madruga Do cheiro de tensão no ar e o clima de aventura Hoje mais se cautelar, nós mantém na rua Mas nem querer pensar em mosca e pela madruga Que a vida é duro, corre, é louco, mano e a fita é doida Uns tá no corre, uns tá no funk e outros tá de toca Menor só em mudar de vida, hoje com coisa boa Manda na rima, eu fiz a minhota pra minha coroa Que a vida é duro, corre, é louco, mano e a fita é doida Uns tá no corre, uns tá no funk e outros tá de toca Menor só em mudar de vida, hoje com coisa boa Manda na rima, eu fiz a minhota pra minha coroa Quando o mundo girou, vários a poder vão chegar Quando o barco parou, nós não fraquejou, nós devemos rimar Vossos ondas levou, eu vou navegando em cima A inveja tenta e não consegue me tocar Na corrida da grana sempre chego tranquila onde custar Sempre acelerando a meta, sempre é o primeiro lugar Eu me contento se eu perder porque eu sei que eu posso levantar Então não para na reta de longe, outra sete, snipe nível A Vida bandida, no corre, nós joga e atira Vida louca, mudança de vida E aquele que pensou que eu não conseguiria Tá chorando, é o reino de alegria É, para de brisa, deixa vai na adrenalina Tudo que sonha um dia, claro do chão, nunca brotaria Claro do chão, nunca brotaria Que a vida é duro, corre, é louco, mano e a fita é doida Uns tá no corre, uns tá no funk, outros tá de touca Menos a som, imundade, vida, hoje com coisa boa Manda na rima, eu fiz a minhota pra minha coroa Que a vida é duro, corre, é louco, mano e a fita é doida Uns tá no corre, uns tá no funk, outros tá de touca Menos a som, imundade, vida, hoje com coisa boa Manda na rima, eu fiz a minhota pra minha coroa Já bota o capacete que é som de malandro Fechou, fechou Peito ou respeito, vagabundo